Você já se encontrou com um cliente mal educado? Você sentiu dificuldades em lidar com ele? Você sentiu aquela situação estranha de metade de você querer reagir, responder, dar o troco a um cliente mal educado e a outra metade de você apavorada porque é um cliente e o cliente tem que ser respeitado e aí, meu Deus, o que eu faço? Já teve essa fratura? Isso é bastante comum. E eu te diria que do jeito que as coisas estão indo, vai ficar pior. O que acontece é que está cada vez mais difícil operar em um mundo que, por várias razões, está mudando muito. Então, se você pega o ser humano em geral, e os seres humanos são basicamente nossos clientes, no meio deles estão nossos clientes, estão numa situação onde o que eles sabem fazer, aprenderam a fazer, viram seus pais fazer, já não funciona. Nunca tivemos uma pandemia no mundo como a que tivemos. A única coisa que sobrou foi susto, medo, para os que, graças a Deus, ficaram vivos. Tristeza para os que perderam gente querida. Você não pode esperar que alguém que passou por um trauma desse tamanho esteja esquecido, normal, voltar a ser o que era. Ninguém volta a ser o que era depois de um trauma. Principalmente um trauma forte, um trauma que atingiu a humanidade inteira. Um trauma, uma pandemia, que, pelo que se fala, não acabou realmente, nem estamos protegidos de que não aconteça outra. Quando você encontrar alguém que está sendo rude com você, o melhor que eu posso te aconselhar, seja ele cliente ou não, é você entender que essa pessoa tem seu motivo. Essa pessoa foi suficientemente assustada, provocada, para reagir de uma forma não correspondente, exagerada. Agrega a isto, adiciona a isto o fato de que vendas, vendedores em geral, fazem muito mal seu papel. Não consideram que vender é ajudar o cliente a decidir. Pensa que vender é se satisfazer, conseguir o que o vendedor quer, precisa, pede. Quando você se encontrar com um cliente que aparentemente, ou realmente está sendo rude, mal educado, mas aparentemente está sem motivo, pensa que sim, tem motivo. É um motivo que você não compreende. Seja paciente, seja inteligente. O teu lado intempestivo, o teu lado, o cérebro reptiliano, vai reagir pensando que a tudo que nos ataca, a gente tem que contra-atacar. Mas graças a Deus, nós somos humanos, nós somos bichos. E nos foi dada a capacidade de tomar uma escolha entre o estímulo e a reação. Estímulo e a reação, quanto mais perto do animal, mais próximo. Qualquer animal que você deler um estímulo, ele imediatamente vai reagir. Nós humanos, se nos foi dado, entre o estímulo e a reação, igual que os animais, nos foi dada a capacidade de repensar, compreender, analisar. Como vendas, isto é fundamental. Pode ser que ele esteja mal educado explicitamente, pode ser que ele esteja mal educado de dentro e não expresse isto. Pode ser que ele esteja assustado. Mas, por último, o que queremos é levar os benefícios de nossos produtos e serviços para quem for útil. Então, claro que o mundo ideal seria que todo mundo nos amasse, nos adorasse e ficasse feliz conosco. Claro que a gente quer isso. Mas, sem querer ser muito romântico, as rosas têm espinhos. Então, nós todos temos espinhos. Médicos devem pegar pacientes que não estão assim muito prontos. Eu sei que tem gente que vai ao dentista com tamanha dor que não abre a boca e pretende que o dentista lhe cuide não abrindo a boca. Você pode achar que não faz sentido, mas para quem está com dor, faz muito sentido não abrir a boca. Suba um degrau na tua vida. Esteja um nível acima do que a grande maioria está. Seja um ser diferenciado. Um ser que tenha a capacidade de compreender, de ser empático. Você deve ter me ouvido, ouvido falar várias vezes sobre empatia. Empatia em vendas é o alicerce, é o que faz. Eu também fico nervoso, eu também às vezes fico irritado, eu também quero dar um troco. Quem não? Mas, essa pessoa que está fazendo isso contigo, você consegue entendê-la porque você vive essa realidade. Então, minha querida colega, meu querido colega, aceite que as pessoas possam estar nervosas. Então, como reagir? Primeiro em silêncio. E com um olhar de aceitação, não com um olhar de... Um olhar de aceitação, de dizer... Eu sei como você está se sentindo, porque eu também tenho me sentido assim muitas vezes. E quando a pessoa pare de descarregar, deixe-la falar um pouco mais. Veja se não sobrou algo para falar, perguntando, depois de dizer... Eu entendo como você está se sentindo. Quer falar um pouco mais? Quer me contar mais alguma coisa? Pergunte isso. E aí, o cliente vai voltar e vai vir com tudo. Lembre, você não está aí porque você é o culpado disso. Você está aí porque Deus te pediu que cuide dessa pessoa que está muito mal. É você que tem a competência como vendedor consultivo de atender a esta pessoa que precisa. E uma vez que a pessoa se alivie, você pode simplesmente dizer obrigado por compartilhar sua raiva comigo. Eu imagino que isso não é um momento agradável. E se tiver espaço, você pode dizer... Tem mais alguma coisa que eu possa fazer por você? Eu não sei se você vai conseguir fechar essa venda. Mas eu sei que essa noite você vai dormir melhor. Porque você terá dado um passo adiante na nossa natureza humana. E deixado para trás a nossa natureza bicho. A gente não é bicho. Temos o componente bicho. Mas quem manda no bicho? É o bicho que manda na gente ou a gente que manda no bicho? Ou pelo menos que deveria mandar. Cuide das pessoas que te rodeam, que te procuram. Não é por acaso. É porque eles, elas estão vendo em você a pessoa que pode lhe ajudar. Estão sendo rudes, mal educados, mas não é isso que eles querem. Eles só querem pôr para fora algo que está doendo muito aqui dentro. Deixe-os se liberar contigo. E muito boas vendas. E muito boas vendas. E muito boas vendas.